Nesse momento eu vim até a Pedra do Leme, não conhecia aqui a Pedra do Leme E como vocês podem ver, dá pra ver toda a Copacabana daqui O pessoal dá uma pescadinha, aqui é uma parte diferenciada de Copacabana Curta bem, olha aqui, alguns navios ancorados, logo mais ao fundo ali Olha que bela paisagem Aê Copacabana, Rio de Janeiro 2017, visita do Lude, tamo junto Aê grupo